Eu já estava com saudade desse quadro, sabia? Explicando. Quem é membro do canal, e você pode se tornar membro do canal por apenas 5 reais, você entra na nossa comunidade, você entra no nosso grupo, onde você consegue descontos específicos, onde você faz parte ali da nossa resenha diária. A galera fica o dia inteiro debatendo futebol, debatendo atlético, agora começa o momento de mercado da bola. A galera tem até algumas informações que eu não trago para o grande público, deixo só lá os bastidores, sabe? E eles têm direitos também de, por exemplo, mandar perguntas aqui para a gente fazer o nosso 3 pontos responde. É um quadro que eu gosto bastante. E vamos para cima. Vamos para cima porque tem muita pergunta boa para responder. Obviamente, antes eu vou mandar um abraço para a Evolução Pisos e o United Gym KTO. Nós vamos começar a responder a questão que o pessoal trouxe, as questões, né? Porque tem, como eu falei, muitas questões interessantes. O Giovanni me pergunta o seguinte, Top 3 emprestados que não deveriam voltar de jeito nenhum. Cara, agora eu tenho que lembrar quem está emprestado, né? Mas, assim, por exemplo, eu não voltaria para o mercado. Eu acho que o John Mercado é um garoto que é jovem e tal, mas eu reemprestaria para não utilizar a vaga de gringo. Eu... Caramba, 3 emprestados? Então eu tenho que englobar todo mundo, né? Deixa eu ver aqui quem está emprestado, cara. Jogadores emprestados atléticos. Porque, assim, a maioria dos emprestados eu gostaria de ter de volta. Cara, o Jajá... Vamos lá, Jajá... O Dani Bolt e o Mercado. São 3 jogadores que eu não gostaria de ver voltando. Fabinho também. Assim, apesar de achar que o Fabinho é melhor que muita gente fala, também é um cara que eu gostaria de ver voltando. Mas, assim, eu tenho uma disposição muito grande para aceitar os emprestados de volta. Acho que tem muito talento aí que o Atlético acabou emprestando. A primeira pergunta já foi difícil, tá? Como a mudança de... Olha, pergunta boa do Marcelo aqui. Como a mudança de marcação por zona para a marcação individual influenciou no número de gols tomados pelo time nesse ano após a chegada do Filipão? Cara... Eu acho que quando você opta pela marcação individual, você cria uma responsabilidade maior para o marcador, sabe? A marcação por zona, você tem uma noção de cobertura melhor. Quando você tem uma marcação individual, apesar de você ter um jogador na sobra, você cria um encaixe ali que, em um primeiro momento, pode até ser mais difícil de ser superado. Mas, conforme o jogo vai passando, o tempo vai passando, o jogador fica mais cansado, fica mais fácil desse jogador cometer erros, sabe? Eu acho que o Marcelo, ele observa muito bem. É um dos grandes motivos do Atlético ter cometido tantos erros. Foi uma marcação que não permitiu que o Atlético, por exemplo, tivesse a chance de consertar alguns erros, sabe? O erro, ele naturalmente vai gerar um lance de perigo. Não vai ter uma segunda chance ali para se arrumar a situação. Mas a pergunta é muito boa. Quando que vem, inclusive, eu gostaria de dar a volta da marcação por zona também. Paulo Turra. Quais as mudanças de esperar do Filipão? O Vitor Machado está perguntando. Cara, por que isso? Mas, assim, o Turra é um discípulo do Filipão, né? O Turra, ele é um devoto de Luiz Felipe Escolari. O Paulo Turra e o Filipão, ele tem ideias bem semelhantes. Dizia, assim, uma mudança. Talvez a agressividade na marcação. Acho que o Atlético está longe de ter uma marcação agressiva. E algo que o Paulo Turra insiste muito. Uma capacidade maior de transição. Mas eu acho que isso vai muito mais de um momento ali que a gente tem capacidade de aprimorar. Graças a uma preparação maior na pré-temporada do que de mudança. Eu acho que, assim, a gente está falando de profissionais bem parecidos, sabe? Um, assim, é muito grato ao outro. A relação Paulo Turra e Filipão, ela explica como o Atlético, assim, vai dar sequência a um trabalho. Não vai buscar uma nova rota, sabe? Qual a meta do CAP para 2023? Uma Copa do Brasil deveria ser o principal foco? Difícil, né? A gente não sabe qual vai ser o calendário para 2023 ainda. Então, assim, bem difícil responder isso. Mas eu gostaria de ver o Atlético dando foco ao Campeonato Brasileiro. 100% dedicado ao Campeonato Brasileiro. Não olhando para as Copas. Eu acho que uma grande campanha no Campeonato Brasileiro seria muito legal de acompanhar. Aquela campanha de briga por título mesmo. Vou me dedicar aqui em 38 finais. Eu acho que poderia ser algo legal. Essa temporada a gente já faz um Campeonato Brasileiro melhor, né? Lembrando que na temporada passada a gente quase briga para não cair. Mas, assim, é muito difícil opinar sem saber se o Atlético vai estar na Sul-Americana, se o Atlético vai estar na Libertadores. Mas eu tenho um carinho com o Campeonato Brasileiro ao ponto de querer ver o Atlético focando na competição. Se o Daniel Alves estivesse vindo para o CAP, ele não teria sido convocado? Não, acho que ele teria sido convocado de qualquer maneira. Eu acho que o Dani, ele não foi convocado pelo desempenho dele no Pumas e também não seria convocado pelo desempenho dele no Atlético. Ele foi convocado porque o Tite confia nele, porque ele é uma peça importante ali para o grupo, sabe? Então, assim, eu acho que de certa forma o Atlético acabou saindo bem, ganhando dessa situação do Daniel Alves não ter vindo, sabe? Mas, porque você conseguiu dar uma estabilidade ao Kelvin, você conseguiu dar uma sequência ali ao Kelvin, mas, assim, de verdade, eu acho que o Daniel Alves só não teria sido convocado se ele estivesse com a perna quebrada. Tite olha para o Daniel como um líder, como a gente tem alguns líderes aqui no elenco do Atlético. Por exemplo, muita gente questiona o Pablo, mas a gente tem que levar em consideração que é um líder, que é um cara muito importante. Então, esses detalhes aí, eles são fundamentais. Outra pergunta muito boa aqui do Matheus. Para quais gringos você dá adeus? Qual você manter para 2023 e qual você empresta? Milko, negociaria. Orehuela, não ficaria. Silis, emprestaria, ter contrato longo. Bryan, ficaria. Terence, ficaria. Canope, ficaria. Coelho, ficaria. John Mercado, emprestaria. Então, Coelho, Canope, Terence, Bryan. O resto eu não manteria. Eu acho que a gente precisa de brecha para trazer outros gringos, né? Qual a chance do Cap como Saf ter o mesmo poder de compra de Galo Flamengo? Muito difícil. Muito difícil. Não, muito difícil mesmo. Assim, a Saf não vai fazer com que o Atlético se torne o Newcastle das Américas. Um time muito rico de um dia para a noite. A Saf vai ser um processo lento, vai ser um processo que vai possibilitar o Atlético manter jogadores, vai possibilitar o Atlético olhar para mercados alternativos e ver boas possibilidades, mas acho que o perfil de contratação não vai... O perfil de contratação, ele não vai... Não vai mudar tanto de um dia para a noite, sabe? Acho que essa ideia que a gente vai ver o Atlético investindo 15, 16 milhões de euros como o Flamengo faz hoje é muito improvável, sabe? É muito improvável. O jogo Cap virou retrancap ou volancap. O jogo Cap virou um jogo mais reativo, virou um jogo mais cauteloso. Sim, há três temporadas. Foi o método que o Atlético conseguiu de se tornar tão competitivo quanto os outros, quanto a elite financeira e técnica do futebol brasileiro. E assim, com muito menos, né? O Atlético, ele tem o desafio de se equiparar a equipes que gastam mais, que têm mais receita, que têm mais time. Então, assim, se defender bem virou uma alternativa mais fácil, né? Virou uma alternativa mais plausível ali para um time que precisava de alternativas para se equiparar. Porque se você joga da mesma maneira que um time melhor que você joga, a ideia é que esse time melhor, ele se sobressai. A ideia é que esse time melhor tenha um nível de entrega superior, né? Então, virou retrancap, assim, na piada, mas eu não acho isso negativo. Devemos perder jogadores para Vasco e Bahia na janela? Olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu confesso para vocês que eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu acho que pode ser uma possibilidade, já que o Atlético, ele tem um perfil de elenco jovem, um perfil de elenco que agrada os projetos de SAF. Mas eu também não vou dizer que não, porque eu acho que... Eu não vou dizer que sim, porque não tem nenhuma negociação, né? Acaba não tendo nenhuma negociação. Então, acaba ficando... Então, acaba ficando um pouco mais complicado, né? A gente afirmar que isso existe ou que isso não existe. Hoje, não existe, mas pode ser um risco que a gente corra. Terence pode jogar de ponta direita? Cara, pode. Assim, já até jogou algumas vezes recentemente. Contra o Inter, até na final da Libertadores, em algum momento ele cai por ali. Contra o Goiás. Eu gosto do Terence pelo centro. Eu acho que o Terence pelo centro, ele rende melhor. Em alguns momentos caindo pela direita, em outros momentos caindo pela esquerda. Mas, poder pode, assim. Poder é muito relativo, né? Pode dar absolutamente tudo. O Christian ainda pode render aquilo que esperamos dele no Atlético? Acho que pode, velho. Acho que pode. Assim, sendo bem sincero, o Christian teve uma lesão em um momento que ele estava muito bem. Acho que ano que vem o time, inclusive, deveria contar mais com o Christian. Um jogador talentoso, um jogador dinâmico, de boa capacidade de construção ali. Um volante, assim, de um nível bem parecido com os caras que são considerados elite ali. Se eventualmente o Terence sair, quem seria a reposição ideal sabendo da nossa realidade? Vou tentar citar três nomes. Daniel Ruiz, destaque do Milionários da Colômbia. O garoto já foi sondado por Porto e tudo mais. Acho um moleque bem talentoso. Acho um moleque pra se ficar de olho. O cristal do Duracan vem de uma temporada muito boa. Um perfil mais experiente, mas bem dinâmico também. Chegada boa na frente. Esse meio atacante, esse engenche, né? Como se fala no futebol sul-americano. E sonhando um pouco mais. Esse sonho é muito distante. Eu ia falar o Bebelo Renoso, do Minnesota e de Bocai Júnior. Mas eu também não acho que o Bebelo seja uma possibilidade. Adoraria que fosse, mas não acho que seja uma possibilidade. Tô tentando pensar alguém no mercado nacional, mas é difícil, cara. Não é a coisa mais simples do mundo, não. Você pensar jogadores com essa característica. Porra. Eu frecujei esses dois. O Cristaldo, que quase foi pro Santos. Inclusive, não é o Cristaldo do Palmeiras. Antes que o pessoal se engane. Mas, principalmente, o Daniel Ruiz, sabe? O Daniel Ruiz é um cara que me agrada bastante. Tem o Igor Coronado? Que talvez possa voltar do mercado árabe. O mercado árabe tem muita possibilidade, né? O mercado árabe tem muita possibilidade. Mas eu fico no Daniel Ruiz. Acho que é o nome ideal. Caso a gente necessite substituir da Vitoria. Forte abraço a nós, rapaziada.